É-nos dito que g de x é uma transformação de f de x. O gráfico de f de x está traçado a azul. Temos aqui o gráfico da função f e o g de x está tracejado a vermelho. Então, aqui a vermelho, temos a representação do gráfico da função g. Que expressão representa g de x em termos de f de x? São-nos dadas quatro hipóteses de resposta e, como habitualmente, proponho que parem o vídeo e tentem escolher a opção correta sozinhos. Tal como também acontece frequentemente, temos mais do que um caminho para chegar à resposta. Um deles poderá ser tentar descobri-la apenas olhando para o aspecto dos dois gráficos. Parece que se virarmos o gráfico de f de x de cabeça para baixo, digamos assim, ou mais rigorosamente se lhe aplicarmos uma reflexão em relação ao eixo das abscissas, vamos obter um gráfico parecido com o g de x. Não terá as curvas exatamente iguais, mas parecidas. Vamos lá ver o que é que obteríamos. Fazendo uma reflexão do gráfico da função f, o gráfico a azul, em relação ao eixo das abscissas, o eixo horizontal, obteríamos algo mais ou menos deste género. Mais ou menos como este esboço que estou a tentar fazer. Vamos lá ver como fica a reflexão do gráfico de f de x. Ficaria mais ou menos assim. Então, temos aqui a azul y igual a f de x. E este outro gráfico que acabei de traçar aqui seria y igual a menos f de x. Porque reparem que para cada abscissa que apliquemos a função f de x, neste novo gráfico queremos o seu simétrico. Daí termos menos f de x. Agora, o gráfico da função g, o que está tracejado a vermelho, parece uma versão mais, digamos, espalmada deste gráfico. A curvatura é semelhante, mas as ordenadas encontram-se todas mais próximas de zero. Olhando assim para os dois gráficos, diria que se pegarmos numa abscissa qualquer x, a distância entre g de x e o eixo das abscissas é um terço da distância à que se encontra menos f de x e esse mesmo eixo. Por isso, o meu palpite inicial seria dizer que este gráfico representa uma função cujas ordenadas corresponderão a um terço das ordenadas desta função aqui. Ou seja, diria que g de x é igual a um terço de menos f de x ou menos um terço de f de x. E esta expressão não corresponde a nenhuma das opções dadas, o que me faz sentir a necessidade de rever o meu raciocínio para garantir que não me estou a enganar. Ora, esboçamos este gráfico aqui para representarmos menos f de x. O gráfico se obtém através da reflexão do gráfico de f de x em relação ao eixo das abscissas. E parece que para cada x, g de x é um terço de menos f de x. Por exemplo, em vez de termos um 4, temos um valor um pouco acima de 1. Aqui, em vez de termos uma ordenada de 3, temos uma ordenada de 1. E aqui, em vez de termos uma ordenada de 1, parece que temos uma ordenada de 1 terço. Portanto, parece que o g de x vai corresponder a 1 terço deste gráfico que desenhámos, o gráfico de menos f de x para qualquer abscissa. Por isso, temos como uma expressão que a representa 1 terço de menos f de x, ou seja, menos 1 terço de f de x. E essa é uma opção que não encontramos nesta lista. Mas podemos ainda tentar olhar para valores concretos. valores de fácil leitura, onde tanto a abscissa como a ordenada correspondam a números inteiros. Vamos então ver. Vamos ver, vamos ver aqui, neste ponto. Aqui parece que temos que f de menos 7 é igual a menos 1. Se agora olharmos para g de menos 7, que temos aqui, e parece que g de menos 7 é igual a 1 terço. É igual a 1 terço. Esta ordenada aqui parece corresponder a 1 terço. E isso é coerente com o que escrevemos aqui, porque se f de menos 7 é igual a menos 1, então se fizermos menos 1 terço vezes isso, vezes menos 1, ficamos com 1 terço. E podemos repetir este procedimento com outros pontos. Vamos ver, por exemplo, aqui. Se considerarmos este ponto, parece que temos que f de menos 1 é igual a menos 3. Menos 3. E parece que g de menos 1 é igual a menos 1 terço vezes isso. Estamos a falar deste ponto aqui. Menos 1 terço vezes menos 3 é 1. Então, para este ponto aqui, graficamente, parece que temos que g de menos 1 é igual a 1. Mais uma vez, este valor corresponde a menos 1 terço vezes este menos 3 que temos aqui. Portanto, sinto-me bastante confiante na minha resposta. Escrever menos f de x faz com que ao gráfico de f seja aplicada uma reflexão em relação ao eixo das abscissas e multiplicar por 1 terço faz com que os valores das ordenadas se aproximem desse mesmo eixo, comparativamente ao gráfico de menos f de x. Portanto, vou mesmo escolher a resposta nenhuma das anteriores.